Família de Passo Fundo Família de Passo Fundo Primeiramente eu quero cumprimentá-los pelo trabalho que está sendo feito no PPS de Passo Fundo em todo o estado do Rio Grande do Sul Nosso presidente e deputado Luciano Azevedo tem feito um trabalho que é exemplo para todo o país e olha que eu tenho percorrido o Brasil construindo o partido e preparando-o para as eleições de 2012 é a discussão e o debate do poder local onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem e é no poder local que nós vamos apresentar candidaturas próprias de prefeito, de vice-prefeito, chapas completas de vereadores porque temos a consciência de que o poder local deve ser trabalhado com propostas de curto, médio e longo prazo que tem um alcance da qualidade de vida e sabe que o PPS ao apresentar uma candidatura própria quer construir o poder local para aqueles que querem o exemplo de gestão, a qualidade da gestão saber que o zelo do dinheiro público é o compromisso maior de um partido decente como o PPS por isso eu parabenizo, congratulo-me com o Passo Fundo e com a família gaúcha nesse momento importante da vida do PPS